Milene, você voltou a marcar aí depois da final, você tinha marcado contra São Paulo e agora marca aí o gol da classificação, então eu queria que você falasse aí sobre o gol e obviamente a sensação de classificar o Corinthians aí para a semifinal. Um gol importante, né, acho que eu não devendo, mas eu sei o quanto eu trabalho e a gente fica chateado quando demora para sair o gol, mas acho que o mais importante é sempre o passo que a gente consegue dar na competição, sempre as vitórias, independente de quem passa, mas sem dúvida nenhuma muito feliz por ter ajudado a minha equipe, é um gol importante, acho que a importância do nosso elenco, né, o quanto o elenco é importante, é forte para que a gente possa passo a passo chegar ao nosso objetivo, que é sem dúvida nenhuma chegar à final, respeitando todas as equipes e conseguir mais uma vez o título. Milene, qual a importância dessa rodagem que o Piscinato dá no elenco e principalmente as atletas que não jogam, apoiam do lado de fora mais do que a torcida muitas vezes, né, porque a Portilho hoje vibrando muito, levou cartão até porque estava vibrante demais, a Vicky ali fora a gente pôde perceber também muito animada, empolgada, cantando música com a torcida, queria que você falasse um pouco da sinergia que as atletas que têm as 11 iniciais, as atletas que estão no banco também e aí que vão entrar e que mantêm o nível também principalmente. Ah, isso mostra a força do nosso elenco, né, eu acho que isso vem do começo da temporada quando é montado o elenco, visando vivenciar momentos assim, né, de dificuldade, um grupo querendo ou não é reduzido por ser só, se eu não me engano, 18 atletas, a gente sabe que ficou atletas de grande potencial lá em São Paulo e isso, querendo ou não, prejudica e a gente está sempre se energizando, né, uma a outra, o Sinato fala muito isso, tentar ajudar o máximo a outra, a gente sempre também está pensando nas meninas que ficaram, que eu acho que é muito importante, é uma pena não tê-las aqui com a gente, mas eu acho que mentalmente também a gente se fortalecendo cada dia, a gente sabe a dificuldade que é a competição, o jogo, não de mal a gente consegue treinar, então é, acho que a equipe está de parabéns, o nosso elenco, acho que a gente mostra o quanto somos fortes mentalmente e o elenco é diferenciado e acho que isso facilita porque a gente pode sempre sair com as vitórias. Milene, no momento daquela primeira briga, né, na falta na Yasmin, você estava de frente, né, no banco de reservas ali, vocês, logo depois vocês já foram pra cima, por que que vocês foram pra cima e o que aconteceu ali, que até o fisioterapeuta foi exposto? Ah, é uma pena, acho que está muito claro a péssima arbitragem que está sendo a competição e isso, acho que prejudica a modalidade, há uma falta que foi na nossa frente e acho que uma falta muito clara pra cartão, sem bola, e aí quem é expulso é o membro da nossa comissão, então, eu falei no final do jogo, pra comer bola, acho que tem que rever algumas coisas em relação à arbitragem e principalmente o campo que a gente está jogando, acho que isso, é, quem perde é, acho que quem está assistindo, principalmente nós jogadoras, né, eu estou com dor no joelho, a Portilho com dor no joelho, o nosso elenco praticamente todo mundo, assim, sacrificando ao mato, então acho que a Comebol tem que rever a arbitragem, muito péssima, é, as equipes vão fazer isso aí, é feira contra a gente, a gente só quer jogar, acho que de 90 minutos o jogo realmente vai pras 40 jogadas, então é uma pena, a gente lamenta muito e a gente está dando o nosso melhor pra que a gente possa conseguir sair daqui com o título, é, infelizmente com, né, sendo prejudicado, eu acho que estão tentando prejudicar a gente possa conseguir sair daqui com o tempo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí